A gravação feita por Alex Tavares gerou grande repercussão na cidade e viralizou nas redes sociais. O vídeo chamou a atenção principalmente pelo tom agressivo das palavras e pela maneira com que ele ameaça a ex-companheira. Chega de tal sofrimento, chega de desdoa, chega de... Chega de ser desprezado. Eu vou te matar. Você pode mostrar esse vídeo pra polícia, pra quem você quiser. Você viu? Nossos filhos, sua família cuida deles. Eu tô com a cabeça virada, virada mesmo, já virou, não tem volta mais. Te pediu pra você me aceitar como que seja, um namorado, ou qualquer c**** que seja. Eu tô desorientado. Por causa das ameaças, Alex foi intimado a prestar esclarecimentos na delegacia da mulher. Como não compareceu, a delegada Ivi Rocha pediu à justiça medidas protetivas à vítima. Como as ameaças não pararam, ela pediu também a prisão preventiva dele. Alex está sendo procurado pela polícia civil e é considerado foragido da justiça. Qualquer lugar que ele for localizado, ele vai ser preso. O mandato de prisão consta no Cadastro Nacional de Mandato de Prisão. Então, qualquer lugar que alguém localizar, e a gente também tá recebendo denúncias anônimas, né? Pelo 197, pelo 3404 7711. Também pelas redes sociais da delegacia de polícia. Então, onde ele for localizado, ele será preso. Logo depois de saber da medida, Alex fez outro vídeo. Desta vez, mostrando o arrependimento. Pedindo perdão à ex-companheira. Eu vim aqui pedir perdão primeiramente pra Deus. Por esse vídeo que eu fiz contra minha ex-esposa. E dizer, pedir perdão pra ela também, principalmente. Que aqui lá foi um momento de raiva. Eu jamais ia fazer aqui lá. Contra ela e contra...